Olá a todos, muito bem-vindos, né? Vamos começar mais uma aula. Eu sei que você pode estar estranhando, porque hoje a aula saiu num dia diferente. Hoje não é dia 27, hoje é dia 28 de outubro. Eu peço desculpas, mas infelizmente eu tive um probleminha para gravar ontem, então ficou para hoje, tá? Hoje nós vamos começar falando mais sobre o reino das plantas. Mas se você não viu a aula passada, que eu comecei a introduzir o reino das plantas, eu vou colocar o link aí, o card, né? Agora aí do lado direito, então vai aparecer aí, sem dúvidas já até sumiu, porque é importante, antes de assistir essa aula, você entender um pouco quem são as plantas, quem que é o objetivo que nós estamos falando aí, tá bom? Então aí essa aula é um pouco mais voltada para os sétimos anos, então vamos lá. Lembrando, né? Como que é feita a classificação dos seres vivos? Nós temos os oito níveis de classificação dos seres vivos, né? Domínio, então vem o reino, aí vem o filo, aí vem a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, né? O famoso derreficofage. Todos os outros quatro reinos que a gente já trabalhou, dá para falar, né? Esses oito níveis são básicos, né? Apesar de nos animais a gente viu que tem umas subdivisões, mas isso pode acontecer em qualquer grupo, tá? É que nos outros não são tão estudados, né? No ensino fundamental. Mas, né? Não tem problema. Agora uma coisa que é importante, nas plantas nós não temos filo. Não é que não temos, né? O filo substitui o nome e não é filo, né? É divisão. Talvez, né? Para não confundir com alguns termos da botânica, que tem muito F, né? Por causa de vários fatores, né? Folha e outras coisas. Talvez optaram por separar e tirar o filo, né? Ficou divisão. Então fica derreficofage. Nada mesmo. Se você falar filo para mim, não tem problema. Eu vou aceitar de uma boa, tá bom? E agora a gente vai começar a briófitas. Briófitas é uma super divisão. Então, super divisão é um fator, né? Uma classificação que fica entre o reino e a divisão. É um nível intermediário. É mais baixo, né? Então é o próximo depois do reino e é antes da divisão. Então, super divisão de briófitas. Bom, esse aqui é uma árvore filogenética ou um cladrograma, tá? Ele vai falar da sucessão de eventos evolutivos, dentro de um grupo de seres vivos. Então, aqui está falando da sucessão evolutiva, né? O que foi aparecendo com o passar do tempo, né? Com o passar da evolução desses organismos autótrofos. As algas não são plantas, tá? Eu estava sendo colocado aqui para vocês entenderem que, né? Aqui para a direita é o início, né? Das plantas. E para a esquerda, né? Aqui do lado das algas é o que aconteceu para surgir as plantas. Se você quiser, pausa o vídeo. Ou eu vou colocar o link aqui na descrição. Você vai lá, lê com calma. Não dá para ler, né? Discutir tudo isso aqui, hein? Fica muito longo a aula. Mas, né? As algas vão ser do grupo dos protoctistas, né? Elas vão dar origem ao grupo das plantas. Qual foi o gatilho? Qual foi o evento que fez, que permitiu, né? Com que as plantas surgissem? Primeiro, né? Surgem aqui os tecidos verdadeiros, né? Que está falando aqui. E segundo, aqui embaixo vão ser os eventos que vão dar origem ao grupo, né? Ao próximo grupo. Então, aqui surgem os embriões que vão ser retidos de um gametângio. Então, é um evento que permitiu com que as plantas surgissem. E, no caso, o primeiro grupo foram as briófitas, tá bom? Aqui é a mesma coisa. É um outro cladograma, um pouco mais simplificado, tá certo? É um cladograma onde vai falar das algas verdes, que também não vai falar muito, porque não é objetivo falar das algas, porque aqui é sobre as plantas. Se você não viu sobre as algas, quer ver um pouco mais, eu vou colocar o card aqui do lado direito, agora, né? Que vai falar sobre os protoctistas. Vou falar sobre as algas. Então, se você quiser assistir, pausa, assiste, está antes, para você entender. Não é obrigatório para entender essa aula, mas se você quiser, é bom. Então, aqui, como eu disse, surgiu o embrião, o multicelular, surgiu o arquegônio, o anterídeo. São as estruturas reprodutivas que vão dar origem às plantas, tá? Então, isso não tinha nas algas verdes. Bom, briófitas, né, o que quer dizer? Vem do grego briom, musgo, phyton, planta. Então, briófita quer dizer, né, planta, musgo, ou planta em formato de musgo, que são as plantas que vamos estudar, né, nessa aula. São plantas avasculares, então, são plantas pequenas, né, de pouca estatura, alguns centímetros. E por quê, né? Porque os vasos condutores é que vão permitir com que a água chegue mais rápido, as estruturas, o alimento, né, o açúcar vá para todas as partes da planta. E como ela não tem, então não tem como ela fazer essa transição. Então, as plantas acabam ficando pequenas. Isso porque a planta, para transportar a água, né, para todas as células, ela não faz por um processo mais fácil, né? Então, um vaso, né, um vaso condutor de seiva, a água vai passar por esse vaso e vai sendo distribuída, né, para toda a planta mais rapidamente. Como essas plantas não possuem, a água e os sais minerais e o alimento, o açúcar que foi produzido, vai sendo passado célula a célula. É um processo muito lento, né, porque a célula pega ali a água, passa para a próxima célula, que passa para a próxima célula, então é um processo bem lento. Esse processo, não precisa guardar, decorar, nem até escrever aqui, chama-se difusão. Difusão é o processo que vai passar esses nutrientes aí. Se for pela água, chama-se osmose, tá? Então, a difusão que só dá água chama osmose, quando é outra substância chama só difusão. Então, por causa disso, elas vivem em locais úmidos e sombreados. Ela precisa de luz para fazer fotossíntese. Mas a incidência de sol direto vai fazer com que haja muito calor e evaporação de água. Então, elas vão viver em locais úmidos, porque a água tem que passar célula a célula, o processo lento, então a água precisa estar sempre disponível para toda a planta. E sombreado, porque ela não pode perder essa água. Além disso, aqui não tem raiz, caule e folhas verdadeiros, tá? Então, é uma característica própria das briófitas, tem que guardar isso aí. E ela faz reprodução sexuada e assexuada, que eu vou explicar tudo agora, mais para frente. Então, aí a estrutura aqui, ó. Então, vamos dividir a planta ao meio. A parte de baixo é a parte definitiva, ela vai sempre estar aí. A parte de cima é uma parte transitória. Então, ela vai surgir em alguns momentos e depois ela vai desaparecer quando ela acabar com as suas atividades ou tarefas, tá? Então, a parte de baixo. Então, como eu disse, não tem raiz, nem caule, nem folhas verdadeiras. Chama risoide, cauloide e filoide. Por quê? Porque elas não fazem as mesmas funções que as estruturas verdadeiras. Que eu vou falar sobre o que é raiz, caule e folhas lá para frente, tá? Então, não vou gastar meu tempo falando isso agora. Então, o risoide tem só a função de fixar. O cauloide só tem a função de fazer com que os filoides fiquem presos. E o filoide faz a fotossíntese. Como elas não têm vários condutores, cada uma das estruturas tem que buscar a sua água, tá? E, apesar do filoide ser o único lugar que faz a fotossíntese, vai ter que distribuir célula a célula para todas as partes da planta. Em alguns lugares, vocês vão ver o nome de filides. Por isso que eu trouxe essas duas imagens, tá? Ou é filóides ou filides, mas quer dizer a mesma coisa. A parte de cima é uma parte reprodutiva, né? Tem uma haste ou seta que segura a cápsula, que é onde vai produzir esses esporos que a gente vai explicar já já. Bom, as briófitas, elas vão ser divididas em três divisões, tá? Então, é igual o filo, tá? Então, seria como se fossem três filos, mas a gente dá o nome de divisões. O primeiro chama-se briófita mesmo, tá? Então, por conta desse nome ser igual, apesar de eu não ter colocado no científico que é igual, em alguns lugares, vocês vão ler briófita estrito senso, tá? Estrito ou estrito senso. Senso. Que seria, mais ou menos, né? Se a gente traduzisse ao pé da letra, termo restrito, tá? Então, briófita, termo restrito. Então, o que quer dizer isso? É que elas têm o mesmo nome do grupo maior, né? Que é a briófita da parte de subdivisão. Porque aqui são os próprios musgos, né? Briófita, como a gente viu, quer dizer musgo, né? Planta em forma de musgo. Então, aqui são os próprios musgos. Nós temos o musgo de turfeira, nós temos o musgo de granito, o musgo verdadeiro, né? São, se eu não sei se vocês já viram, são esses aqui, né? Forma lá o tapete verde. Se está numa pedra, a pedra fica bem lisa, porque ela acumula água, né? Tem que ser bem úmida para ela poder, né? Produzir seu próprio alimento. Então, aí está aqui o musgo, né? Que fica, geralmente, em locais bem úmidos, né? Florestas, matas, em torno de rios, cachoeiras. Então, pode ser que você já viu em alguma dessas regiões. A hepatofita, né? Que é a planta que seria o nome... O nome dela é bem engraçado, né? Seria a planta, né? Fita, em formato de fígado. Por quê? Quem viu essa planta, imaginou que parecia o fígado, né? O fígado tem esse formato aqui, né? Então, quem nunca viu, fiz o desenho parecido aí. Então, essa planta, né? É chamada hepatofita ou hepática, né? Tem como representantes a marcântia, lembrando que o CH a gente não lê, né? A marcântia polimorfa e a lunúria... Lunúria cruciata, né? É representada aí por esses organismos aqui, né? Então, quem olhou e falou, Ah, parece um fígado. Para mim não parece, mas quem descobriu deu o nome. Então, fica o mérito para quem descobriu, né? E a gente que não descobriu nada, só reproduz o que foi descoberto. E a última, né? Que é o grupo da ante... Antocerofita. Antocerofita, né? Os antóceros. Como, né? O... Faio... 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 Laevis. Ou Laevis, né? Então, Geralmente, né? Parece, né? É uma estrutura mais simples. É... A imagem dele está aí. Então... Lembrando que eu não estou pegando exatamente a imagem exata, tá? Não tem como eu colocar todos, porque não tem todas as imagens de qualidade e eu não tenho um repositório próprio. Então, eu peguei todas as imagens da internet, tá? Bom, reprodução. Aqui vai, como de ser, né? Um fato inédito, né? Já que é o primeiro grupo das plantas, chamado alternância de gerações. O que é alternância de gerações? Alternância de gerações significa que ela tem dois tipos de reprodução. Ela tem uma fase sexuada, que é a fase permanente, que é formada, né? Por aquela estrutura chamada gametófito. Gametófito quer dizer o quê? Gameta, né? Então, células reprodutoras, né? Gametas. Então, produtor de gametas. Fito, né? É a planta. Então, gametófito é a planta produtora de gametas. Mais ou menos traduzido assim. Então, é no musgo, né? A maioria das briófitas são dióricas. Existem algumas que são monóricas. O que é monórica? Tem tanto gameta masculino quanto feminino. Mas a maioria é diórica, inclusive o musgo, que é o grupo representante desse grupo aqui. Então, são plantas dióricas. O que quer dizer diórico? Nós temos a planta masculina e nós temos a planta feminina. Como que eu identifico isso? A planta feminina é fácil. A planta masculina não dá para ter certeza. E eu já vou explicar por quê. E nós temos uma parte, uma fase assexuada, que é uma fase passageira, que ela vai desaparecer quando acabar a função dela. Chamada de esporófito. Então, esporo, esporos. Que é aquela parte que a gente viu agora há pouco. E fito é planta. Então, é uma estrutura, um esporo, uma estrutura reprodutiva. Assexuada, que não tem sexo. Não tem masculino e feminino. Não tem parte sexual aqui. Então, aqui vamos entender o ciclo reprodutivo das briófitas. É um pouquinho complexo para quem está vendo pela primeira vez. Mas, se você quiser, depois assista de novo para você tirar dúvidas. Então, como eu disse, nós temos uma parte chamada gametófito, que é a parte produtora de gametas. E nós temos uma parte produtora de esporos. Então, vamos lá. Eu vou começar pela parte da reprodução sexuada. Então, está aqui. Então, aqui. Gametófito masculino maduro. Então, vai produzir ali os gametas masculinos que têm o nome de anterozoides. Anterozoides é o gameta masculino. Antero quer dizer homem. Então, anterozoides é a parte masculina. O gameta. O zoide, geralmente, vem de indicação de gametas. Que nem espermatozoide. Então, anterozoide, antero masculino. Então, gameta masculino vai sair através da água. Então, ele depende da água para ser levado até o gametófito feminino. Aqui, está vendo? Não dá para você falar assim. Ah, o masculino é um pouquinho mais fechado. O feminino é um pouquinho mais aberto aqui em cima. Isso aqui é só para efeito de representação. Não dá para você ver isso aqui com clareza. Mas o gameta masculino vai entrar na parte feminina chamada arquegônio. E no arquegônio, nós temos o gameta feminino chamado osfera. Com dois os mesmo. O osfera. A osfera vai ser fecundada e vai formar o zigoto. O zigoto vai se desenvolver em uma estrutura chamada esporófito. Então, o esporófito é essa estrutura que vai crescer aqui, depois da reprodução assexuada. Então, o gametófito vai produzir o esporófito. Por isso que eu falei que é fácil saber quando a planta é feminina. Porque o esporófito só vai crescer sobre o gametófito feminino. Então, se você vê essa estrutura aqui sobre uma briófita, o esporófito, então indica que essa planta é feminina. Se não tem, não dá para afirmar 100% que é masculina. Por quê? Porque pode ser que ainda não fecundou ali, o gameta masculino não fecundou o feminino e não formou o esporófito. Então, é mais fácil saber qual é o feminino do que o masculino. Então, é mais fácil saber qual é o feminino. Bom, dentro desse esporófito, nós temos a cápsula. Dentro da cápsula vai começar a produção de gametas, desculpa, a produção de esporos, que não tem gametas. Então, o esporo vai se dividindo, vai formando lá, vai formando, divide, formam dois, aí divide os dois, formam quatro e aí vai por sequência. Quando esse esporófito está pronto, essa cápsula se rompe, ela abre e saem aqui os esporos e dos esporos começa de novo o ciclo. Então, isso aqui é o ciclo de vida ou ciclo reprodutivo das briófitas chamado alternância de gerações. Então, primeiro tem a reprodução sexuada e depois nós temos a reprodução assexuada. Então, a reprodução assexuada tem gametas e a reprodução assexuada tem os esporos. Quem dá origem à nova planta nas briófitas é o esporo, o zigoto aqui que veio da reprodução sexuada, uma gameta masculina fecundou feminino, vai formar só o esporófito, que não é o novo indivíduo. O esporófito vai produzir o esporo e o esporo vai dar origem à nova planta, que é o gametófito jovem. Certo? Bom, pessoal, essa aula é bem densa, bem complexa, mas ela é muito importante. Então, aí estão todas as referências. Quem tiver dúvidas, pode dê aqui no site. Caso contrário, reveja a aula, pode fazer perguntas. Eu estou aqui para ajudar vocês. Mas, do mais, espero que vocês se mantenham bem, seguros, se protejam, se guardem. Se precisar sair, saia protegido, com máscara, lave bem as mãos, passe álcool em gel e se higienize completamente. Apesar de já estamos avançando aí na pandemia para fases verdes em muitas cidades, mas, ainda assim, a doença não foi erradicada, nós não temos ainda uma vacina disponível para a população, então, ainda não estamos 100% seguros, tá bom? Então, um grande abraço, se cuidem, se protejam e nos vemos na próxima semana. Fui! Fui!